O relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, se antecipou a Dias Toffoli, presidente da corte, e colocou na pauta o julgamento de uma ação penal que vai tratar do uso de dados sigilosos do COAF. Antes mesmo de uma análise do plenário composto pelos 11 ministros, o caso será levado ao plenário da segunda turma da corte na próxima terça-feira. A decisão de Fachin, somada à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou busca em gabinetes ligados ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, foi lida pela cúpula do Senado e por uma ala da corte como resposta às derrotas recentes da Lava Jato. Será que foi mesmo, Vera? Foi. Eu também colhi essa impressão nas pessoas com as quais eu falei, também com integrantes do próprio Supremo Tribunal Federal, Vitor. Foram duas decisões no mesmo dia, de dois dos ministros que mais têm afinidade com a Lava Jato. Um é o relator dos processos de Curitiba, Fachin, e o outro relatou algumas causas importantes, como as ações relacionadas ao ex-presidente Michel Temer. Barroso é um dos mais vocais ministros do Supremo ao enaltecer os benefícios da Lava Jato, os avanços que ela representou. Ele é até pai de teorias controversas de direito, que são bastante discutíveis, quanto à evolução do direito e a necessidade de se superar até algumas questões formais em nome do avanço no combate à criminalidade, na questão penal e em outras matérias, nos outros campos do direito. Isso gera aí algum arrepio por parte dos cultores do garantismo, mas o fato é que os dois tomaram decisões no sentido de contestar um certo acordo que existe, tácito ou literal, entre os poderes, para preservar de alguma maneira os políticos e dar um freio de arrumação nas investigações. A gente tem visto várias manifestações nos últimos tempos que, se somadas, compõem esse pacto. Lá no início do ano houve uma foto, um pacto dos três poderes e, na verdade, o que se observou a partir disso foi uma espécie de acordo para cessar algumas investigações, preservar os políticos, as suas prerrogativas. Essas duas decisões vão na contramão disso. A do Barroso mais explícita, uma busca e apreensão no gabinete de um senador provocou reação aberta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também do presidente Jair Bolsonaro, que cobrou o ministro Sérgio Moro quanto se a PF estaria fora de controle nessa questão. E a do Edson Fachin é uma decisão simbólica, porque coloca em pauta na segunda turma algo que o ministro Dias Toffoli, presidente da corte, tem evitado colocar no plenário, que é a sua própria decisão monocrática, uma liminar que lhe concedeu a defesa do senador Flávio Bolsonaro, sustando investigações a partir do relatório do COAF sobre Fabrício Queiroz, estabelecendo que, de agora em diante, toda investigação para usar dados do COAF vai precisar de decisão judicial, autorização judicial nesse sentido. O Fachin está pegando outros casos que estão parados e nos quais há contestação sobre o que fazer e aproveitando para levar o mérito dessa questão à segunda turma. No caso dele, ele não tem garantia de que sairá vitorioso contra a tese do Toffoli. Mas, de qualquer maneira, o fato de levar para a segunda turma já é uma decisão importante, porque já mostra uma contrariedade com o fato do presidente estar represando essa decisão e não levando ao plenário. Ali, na composição da segunda turma, as coisas têm sido muito divididas. Já tem, certamente, dois ministros fechados com a questão do COAF, como o Toffoli a concebeu, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Resta saber como os demais integrantes do colegiado, Carmen Lúcia e o Celso de Mello, além do próprio Fachin, vão se comportar nesse caso. Pode ser que haja uma maioria reformando a decisão do presidente e aí vai haver uma saia justa. Se, nesse caso, o decano e a Carmen Lúcia entenderem que deve valer o que sempre valeu, ou seja, que o COAF não é considerado uma quebra de sigilo e, portanto, seus relatórios podem ser usados para subsidiar investigações, a decisão do Toffoli sairá enfraquecida. Continuará valendo. Isso não caça a liminar, dada ao caso Flávio Bolsonaro, mas mostra uma idiosincrasia interna na corte que vai forçar a que o assunto seja debatido em plenário. Então é algo importante que a gente vai precisar acompanhar no dia 24, que é o dia que está previsto para entrar na pauta. Mas, de qualquer maneira, pela primeira vez em semanas, a gente tem a outra ala do Supremo, aquela não ligada a Toffoli, reagindo, de alguma maneira, a um estado de coisas que se observou aí nos últimos meses. José. Certos ministros do Supremo Tribunal Federal cultivam o nefasto hábito de impor na marra as suas vontades, os seus interesses e as suas conveniências. Esses ministros dão preferência para decisões monocráticas. Depois de decidir individualmente, eles sentam em cima dos próprios despachos e evitam submeter as suas deliberações à análise dos colegas em julgamentos coletivos. O Dias Toffoli, que é o atual presidente do Supremo, ele parece ter decidido radicalizar a insensatez. E essa radicalização inocula, nas fileiras da Suprema Corte, o vírus transmissor do hábito da autofagia. Os ministros se mordem uns aos outros, mastigando a própria carne. É nesse contexto que se insere essa decisão do Edson Fachin de pautar para a próxima terça-feira, na segunda turma do Supremo, o julgamento de uma ação penal abastecida com dados do COAF, cuja utilização o Dias Toffoli proibiu numa dessas decisões monocráticas. O Fachin aproveita uma ação movida contra o deputado federal cearense Aníbal Gomes para antecipar um debate que o Toffoli retarda desde as férias de julho, quando ele deferiu sozinho aquele recurso do Flávio Bolsonaro. Aproveitando o pedido do primeiro filho, o Toffoli travou todos os inquéritos que correm no país inteiro com dados fornecidos pelo COAF sem autorização judicial. Em instituições sérias, as regras costumam ser menos perigosas do que a improvisação. O Supremo deveria falar com o timbre forte do seu plenário, mas como a única regra em vigor agora ali na Suprema Corte parece ser o desprezo às regras, essa autofagia vai se impondo como algo inevitável. Não resolve o problema, pode levar até a uma automutilação, mas pelo menos ajuda a plateia a não confundir certos ministros com ministros certos. Não sei se isso se insere numa reação, parece haver uma reação dos ministros mais pró-lava-jato em relação aos demais. Mas o fato é que, reação ou não, a Suprema Corte se automutila ao proporcionar esse espetáculo em que uns ministros mordem os outros na frente das crianças, sem nenhum constrangimento. E aí vamos aguardar o resultado do julgamento da segunda turma. Acho que o Fachin, para ter colocado isso em julgamento, ele deve ter pelo menos a perspectiva de emplacar ali um 3 a 2. O voto dele, mais o da Carmen Lúcia, mais o do Celso de Mello, e na outra ponta, o voto do Gilmar Mendes e do Lewandowski na posição do Dias Toffoli. O mais deprimente disso tudo é a autofagia. E agora, já conectado, Rodrigo Constantino. Constantino, o nosso primeiro tema é essa decisão do ministro Fachin de agendar o julgamento que trata do uso de dados do COAF. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. E, é, isso aí é o seguinte, o STF não tem 11 ministros, né? São 11 STFs e essas decisões monocráticas geram realmente muita confusão e muita instabilidade e insegurança jurídica no país. Então, acho que esse que é o principal ponto. Me parece haver uma espécie de retaliação ou contra-ataque dos ministros mais próximos à Lava Jato. Eu acho que isso aí que o Josias mencionou faz sentido, até dentro de um contexto da outra decisão, que provavelmente será a nossa pauta do Barroso em relação à ação da Polícia Federal dentro do Senado. Então, me parece que há algum tipo de reação de ministros mais simpáticos à Operação Lava Jato de olho, talvez, no que seja uma ação coordenada de outros para asfixiá-la, né? E, realmente, a decisão do Toffoli havia sido muito estranha, né? E que suscitou toda aquela conversa de um possível, eventual, acordão que o Bolsonaro teria ficado muito próximo do ministro que foi advogado do PT e que antes era, talvez, o principal alvo dos bolsonaristas dentro do STF. Então, tudo isso está soando um tanto esquisito. Em relação ao COAF, especificamente, eu não sou especialista no assunto, mas me parece que não é uma quebra de sigilo. Ele identifica anomalias e envia as anomalias. Isso faz parte da investigação. O que nós temos de concreto agora é a queda, na verdade, desabou a quantidade de ações que o COAF identificou. Ele está de mãos amarradas. Então, eu espero que... E o ideal seja que a decisão venha por plenário, óbvio, mas eu espero que o STF possa decidir de uma vez essa questão do COAF para que o COAF volte a atuar em prol do combate à corrupção, especialmente do crime de colarinho branco, que sempre foi um tanto impune no país e é principalmente aquilo que mudou com o advento da Lava Jato.